Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, deixe seu like e deixe também o seu comentário. Se inscreva no canal, ativar o sininho para receber notificações dos vídeos, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí